Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, papo com Zé Trajano de sexta-feira. Bom, vamos por partes. No dia que o país atingiu o número trágico de 105.791 mortos, no dia que o país atingiu o número trágico de 3.238.436 pessoas, hoje eu repeti, 3.238.436 pessoas. O Queiroz, queridíssimo Queiroz, vou falar dele, vai voltar para a cadeia. Mas vou explicar já já por que ele não voltou. Faz 24 horas que o ministro Félix Fischer, ao contrário do juiz Noronha, que colocou o Queiroz em casa e a sua mulher que estava foragida, dona Márcia, quer que ele volte, autorizou na ida dele, a volta do Queiroz para a cadeia e a ida da Márcia para a cadeia, porque a Márcia estava foragida. Mas isso não aconteceu ainda, ele se encontra no apartamento dele lá em Itacoara. Mas já já eu entro nesse assunto, do queridíssimo Queiroz. E você sabe por que o juiz Félix Fischer colocou ele de novo na cadeia, que ele vai e irá para a cadeia, porque ele atuou arduamente, segundo o juiz, para adulterar provas. E também chegou-se à conclusão que a enfermidade dele, o que ele alega de doença, etc. não bate com o parecer do juiz. A semana termina com mais um escândalo envolvendo a família do Capitão Corona, o filho 01 do Capitão Corona. Por causa de um clique de uma procuradora no computador, Flávio Bolsonaro, como está envolvido agora o Flávio Bolsonaro, manteve o foro privilegiado no caso da rachadinha. Bonito, não é? Uma mudança na data final fez com que o Ministério Público do Rio de Janeiro perdesse o prazo para recorrer contra o benefício. Eu achei estranho, todo mundo achou estranho. Perdeu o prazo? O Ministério Público? Pois bem, pode ter sido uma artimanha da procuradora Soraya Gaia, que adiantou em três dias a contagem final para que a promotoria tentasse barrar o foro privilegiado. A senhora Soraya Gaia já publicou vários elogios nas redes sociais ao Capitão Corona. E o Ministério Público, que perdeu o prazo por causa desse clique no computador, desconfia que a procuradora tenha feito alteração de propósito para beneficiar o filho 01. Outro assunto, como eu falei, é o Queiroz de volta para a cadeia, já vou falar já já disso, a goleada histórica, histórica que o Bayern de Munique enfiou no Barcelona por 8 a 2, 8 a 2, e é semifinalista da Champions League. Vai esperar o seu adversário no jogo de amanhã entre Manchester City e Lyon. Bom, a outra semifinal será entre Leipzig e PSG. Pode acontecer uma final alemã entre Bayern de Munique e Leipzig. Vamos esperar. O Campeonato Brasileiro tem rodado amanhã, mas mais de 150 casos de gente do futebol brasileiro envolvendo séries A, B e C já foram infectados, tá? Entre jogadores, comissões técnicas, funcionários que trabalham com futebol. O mais novo caso que apareceu agora é do Dorival Júnior, técnico do Atlético Paranaense, que será afastado, não vai dirigir, que deu positivo, não vai dirigir o time dele nesse fim de semana. Outro assunto também que desperta o nosso grande interesse e a nossa raiva, vamos dizer assim, é a violência da PM lá de Minas Gerais, comandada pelo governador Zema, daquele PSL de sapatênis, que é um partido novo, que de novo não tem nada, desalojando as 450 famílias lá em Campo de Meio, em Minas Gerais. Houve de tudo, helicópteros sobrevoando baixinho para que levantasse aquela poeira e deixasse as pessoas norteadas, fogo, botaram fogo no mato, houve uma, agora chegou, se revelou uma TV da Polícia Militar, filmou tudo e revelando os detalhes para os oficiais, para os soldados. É um absurdo o que está acontecendo. O pessoal das 450 famílias que vivem lá há muito tempo são referências do plantinho do café. Olha, é um negócio absurdo. Daqui a pouco a gente fala também, o nosso protesto contra essa... Em plena... Despejo em plena pandemia é crime. E isso que o governo está fazendo. Ah, obedecendo a ódio judicial. Mas o próprio governador disse que intervi para estancar essa ação da PM. Mas não estancou coisa nenhuma. Você pode participar no 11-992-0305-06. Você pode participar aqui no nosso papo de sempre. Bom, um assunto que talvez eu esteja até um pouco de baixo astral hoje é essa a pesquisa Datafolha, que mostra uma aprovação do Capitão Corona, a maior taxa de aprovação desde a posse, subiu de 32% para 37% e a rejeição caiu brutalmente de 44% para 34%. Intervistadas 2.065 pessoas. Agora, curioso disso aí, que em meio à pandemia, o jeito que ele trata a pandemia, do jeito que ele é envolvido em escândalos, o Queiroz, os filhos, 01, 02, 03, parece até que o 04 está com Covid também, aquele que é mais novo. Em meio a tudo isso, desse desgoverno, aparecem esses números daqui na pesquisa Datafolha. Várias pessoas tentam apontar o porquê, é isso, é aquilo, é o auxílio emergencial, é a ida dele ao Nordeste tentando inaugurar, inaugurar obras que não são dele, como se fossem dele, ele baixando o tom, mas tem um artigo aqui do Ricardo Cocho, nosso grande companheiro Ricardo Cocho, é extenso, mas eu vou tentar pegar trechos do Ricardo Cocho, que escreve na Folha, no UOL e tal, ele, burro ele não é, é o título da coluna do Ricardo Cocho, que ele logo começa citando uma frase de D. Pedro Casaldáliga, que morreu agora, essa semana, acha que a humanidade é um desastre, e simultaneamente uma beleza, uma frase de D. Pedro. Aí ele, vou pegar um trecho aqui, que fala mais diretamente aqui, o final, inacreditável, como você explica isso? Pergunta, ele diz, entre aspas, reagiu a minha bolha, os quarentenados, ao ver a manchete no jornal, com a nova pesquisa Datafúria, mostrando que Bolsonaro bateu o recorde de aprovação, e a rejeição caiu 10 pontos, invertendo a curva de junho, em que tinha 32% de ótimo ou bom, e 44% de ruim e péssimo. O que aconteceu de tão grave? Pergunta o Cocho. Não foi só por causa dos R$ 600, já que o crescimento da aprovação se deu em todas as regiões do país, classes sociais e faixas etárias. Bolsonaro, segundo o Cocho, é o retrato e o produto do país que o elegeu. Como dizia o costureiro e deputado Clodovil Hernandes, Hernandes? Clodovil, costureiro. Boi Preto conhece Boi Preto. Boa parte dos brasileiros se identifica com seu estilo bronco, tocando a vida na base do deixo que eu chuto, e de leve vantagem em tudo, e o resto que se dane. Aquele governo eleito em 2018 foi ter coisa do passado. Aí segue o Cocho dizendo e tal, só se surpreende com o resultado do novo Datafolha quem não frequenta a vida real e a esgotosfera das redes. E ainda tem aquela imagem idílica do povo brasileiro, hospitaleiro e tolerante. O homem cordial, de que falava o historiador Sérgio Buarque, o pai do Chico. No Brasil, voltamos aos tempos da Guerra Fria. Metade é a favor de Bolsonaro e a outra é comunista. Entre aspas. Não é um fenômeno? Essa é a observação do Ricardo Cocho na coluna dele no UOL. O que acontece com Queiroz? O juiz, o Ficha, que aliás estava, adiou essa decisão porque ele foi operado, voltou, estava hospitalizado, voltou. Ele está à disposição para ser levado à prisão, ele e a mulher, a dona Márcia, que não se teve presa, ela estava foragida. O juiz Noronha, que deu, que permitiu que a dona Márcia fosse para casa, que a Herói fosse para casa, deu o despacho, e esse despacho Noronha é exatamente ao contrário desse despacho do ministro Félix Ficha, que destacou que, como eu falei no início, que o casal atuou arduamente para adulterar provas contra eles e os cúmplens. De acordo com o ministro Félix Ficha, Fabrício e Márcia tentaram até mesmo destruir evidências nas investigações de um esquema de rachadinha. Quem está dizendo isso é o ministro, é o juiz. A decisão do juiz tem 39 páginas e também diz que Fabrício e Márcia tentaram de tudo para não serem localizados. Só esse juiz Noronha que não viu isso, né? Não viu nada. Que eles não estavam foragidos, se escondendo, nada. Perfeito. A história é a seguinte. O pessoal fazendo plantão na porta do apartamento dele lá no bairro Taquara, perto do Jacarepaguá, aquela região. Pelo que eu apurei, que eu soube, ninguém pode ser preso depois das seis da tarde. Portanto, são seis e tanto, não será preso hoje. E nem sei se pode ser preso durante o fim de semana. Portanto, durante esse tempo, hoje à noite, e amanhã, e depois da manhã, quem sabe que os advogados não entrem com uma liminar, não sei o quê, papapá, 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 papapá. A verdade é que passaram as 24 horas da decisão do juiz mandando o Queiroz para a prisão e a mulher dele também, nada aconteceu. Ele saiu, foi fazer exame no hospital, voltou, papapá, e continua no seu apartamento. Tá bom? Esse é o caso do queridíssimo Queiroz. Agora vamos falar de chocolate, não da música do Tim Maia. O antigo dono da loja de chocolates do senador, mais uma vez, Flávio Bolsonaro, disse que foi ameaçado ao tentar denunciar um esquema de notas frias do estabelecimento. Impressionante, né? Impressionante. A declaração foi dada em depoimento ao Ministério Público do Rio na investigação sobre o caso das rachadinhas. O conteúdo desse depoimento foi revelado pelo Jornal Nacional ontem. Cristiano Correia Sousa e Silva vendeu a loja localizada em um shopping na Barra da Tijuca para o 01. Em 2015. Disse no depoimento que foi informado por cliente que a loja estaria vendendo produtos abaixo da tabela e reportou à prática à sede da Copenhague, que eu acho que era a franchise da Copenhague. A empresa Copenhague confirmou que a denúncia era verídica e que multou a loja por isso. Silva revelou que ele e a mulher e os que venderam a loja para o Flávio Bolsonaro começaram a sofrer ameaças por parte do sócio do senador Sr. Alexandre Ferreira Dias Santini. O Ministério Público do Rio acredita que Santini seja laranja. Eles adoram laranja. A mulher de Silva teria recebido mensagens de Alexandre Santini com imagem de pessoas sendo enforcadas. Olha que crueldade. Que barbaridade. O casal registrou boletim de ocorrência mas segundo Cristiano Silva não levou adiante a denúncia por puro medo. Está vendo? Vamos dar voz do nosso pessoal que deve estar estranho, né? Deve estar todo mundo meio afim, né? Deixa eu ver aqui. Não, aqui não vai dar não. Pim, 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 pum, pum. Agora vai dar. Vamos ver lá. Rosalvo, sempre com a gente da Vila Formosa quase na mesma semana que Rodrigo Maia afirmou que não via motivos para o impeachment do presidente Câmara e Senado decretam luta oficial pela perda de mais de 100 mil histórias de vida pelo Covid-19 sendo que o mundo sabe que a responsabilidade é do capitão e as demais autoridades desse país. Rodrigo deveria pegar seu boné e ir embora. Paulo Mato Grosso lá de Salvador quanto a essa pesquisa acalme seu coração meu amigo. Tancredo Neves um dia falou a política é como uma nuvem se olha ela está de um jeito cinco minutos depois ela muda e fica completamente diferente. Vamos esperar. Agostinho de São Bernardo essa pesquisa reflete a publicidade do governo do capitão Corona nos canais Rede TV Record etc. E o Paulo Paraíba Barcelona me lembrou da goleada da Alemanha sobre o Brasil 7x1. É, todo mundo até o Júlio Ceda que estava goleiro que estava comentando o jogo lembrou ele não falou eu tomei 7 foi 7x1 e o goleiro goleiraço do Barcelona que ele como dos melhores do mundo levou 8 futebol é assim mas que foi chocante e inesperado foi. Vamos falar um pouco de música eu sou fã de carteirinha do Silvio Ceda talvez vocês não conheçam ele fez muito sucesso com uma música para você eu guardei lembra essa música cantou com voz de viludo foi cruner de conjuntos de orquestra mas tem uma carreira sola muitos anos jogava muito bem futebol jogava lá no campo do Chico Buarque está fazendo hoje 81 anos querido Silvio Ceda vamos exatamente para você ouvir um trechinho vocês viram aí ouviram aí essa música fez um sucesso é muito bonita a música e o Silvio Ceda o nome dele não é Silvio Ceda o nome dele se não me engano é Raul nasceu em Minas Gerais e adotou esse nome artístico de Silvio Ceda eu já coloquei os números da pandemia no início do programa vou repetir aqui para dar também os números de São Paulo 105.791 são o número de mortos no país inteiro 105.791 é do consórcio da imprensa nas últimas 24 horas morreram mais de 1.262 brasileiros total de pessoas infectadas de 3.238.436 de ontem para hoje foram infectadas 57.000 registradas a infecção de 57.678 pessoas no estado de São Paulo 26.613 pessoas já morreram por causa da Covid-19 foram registrados 289 casos fatais da doença desde ontem à tarde total de pessoas infectadas no estado é brutal 686 mil foram 11.667 de ontem para hoje segundo a Secretaria de Saúde do governador que está infectado pela Covid-19 está recolhido há indícios de estabilidade dos números em São Paulo mas a quantidade de mortes na capital paulista vem subindo nos últimos dias de acordo com o consórcio de imprensa a média móvel teve uma alta de 24% em uma semana se não me engano o secretário de educação do estado de São Paulo também está infectado vamos falar agora daquela brutal ação da PM mineira lá para desalojar 450 famílias lá de campo de meio em Minas Gerais vivem há anos na área são referências de agricultura orgânica familiar a PM usou muita brutalidade filmou tudo colocou fogo helicópteros usando rasantes sabe bateu em algumas pessoas muitos integrantes de grupos de risco estão exportos ao vírus e à iminência de mais violência policial a PM está usando carros blindados de bombas de gás parece que é um grupo de assassinos que eles estão contendo lá acabaram com a escola popular Eduardo Galeano hoje integrantes do acampamento do quilombo campo grande do MST rezaram juntos na tentativa de sensibilizar os PMs Amém Amém Ave Maria Essa minha fala aqui, que muitos integrantes de grupos de rins que ficaram expostos ao vírus, à eminência de mais uma violência policial, é uma fala do jogo terido João Pedro Stedri, tá? Eu, vários políticos, personalidades e tal, pessoas comovidas com essa violência, com a desocupação lá da 450 famílias que vivem na área, lá em Campo de Meio, se manifestaram hoje. Nós separamos um vídeo do Wagner Moura. 50 viaturas da polícia, helicópteros, uma força policial grande, que destruiu inclusive a escola, onde estudam as crianças da comunidade, obedecendo a uma ordem de despejo no meio da pandemia do coronavírus. Se esse tipo de despejo já é, na minha opinião, bastante questionável, isso durante um período de crise humanitária, de crise mundial, de contaminação com o vírus letal, é uma coisa desumana, inadmissível. Eu faço um apelo aqui às autoridades do Estado de Minas Gerais que, por favor, evitem essa violência, que suspendam imediatamente o despejo na comunidade Quilombo-Campo Grande, no sul de Minas. Está aí o desabafo, a fala do Wagner Moura em relação às agressões, à violência que está acontecendo no despejo. Lembrando que o despejo durante a pandemia é crime do pessoal de 450 famílias. Professor Davi Davi Luberabim, a grande mídia principal responsável pela avaliação do Capitão Corona, Passar o pano para proteger o projeto neoliberal é a nova onda dos telejornais e programas de auditório. Orlando no Tatuapé, Bolsonaro é um demente e lida de outros milhões de dementes. Mussolini começou assim. O Mauro Jardim, Vila Formosa, se a moda pega no futebol, o próximo jogo será 9x3. Danilo de São Bernardo Campo, me chama de mãe de Iná porque eu falei que ia ser 3x2 o Atlético no Corinthians. Ele falou, trazer não está maluco, o Corinthians vai fazer 2 gols e a hora que fez 2, depois levou 3. E o volta de Jaboatão, Pernambuco, total solidariedade aos trabalhadores sem terra do Quilombo Campo Grande em Minas Gerais. Vamos falar um pouco de música. Amanhã, como não tem o papo com o Zé, a gente antecipou e vai falar aqui do grande músico, Altamiro Carrilho, que 8 anos da morte dele, né, ele nasceu em Santo Antônio de Padre, uma cidade pequenininha lá do estado do Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1924, morreu aos 87 anos, em 15 de agosto. Olha, flautista é memérito, os maiores, ele divulgou o choro durante toda a vida dele, a gente tem que agradecer por sempre, por sempre. Considerado um dos maiores flautistas de todos os tempos, no Brasil só não, no mundo, vamos ver e ouvir um pouquinho do grande, saudoso Altamiro Carrilho. A CIDADE NO BRASILHO Eu vou inverter aqui, vou para a aula 17 para falar da portuguesa de esportes, da Lusa, porque se não acaba o programa eu não falo do centenário hoje da querida Lusa, da portuguesa de esportes. Revelou grandes craques. Na década de 50, 1950, foi campeã duas vezes no torneio Rio-São Paulo, que era o torneio mais importante da época. Revelou Djalma Santos, Brandãozinho, Pinga, Julinho Botelho, Noronha. Olha, é impressionante, impressionante os craques que passaram por lá e depois, em outras épocas, teve Ivair, que a gente vai ver já falando do Ivair, Leivinha, teve Lorico, teve Ditão, Félix. Nossa, quanta gente importante passou por lá. E teve o querido Dêner, né? Foi a última grande estrela que morreu precocemente quando estava emprestado ao Vasco. Para homenagear o centenário da querida Lusa, parabéns para o Eduardo Afonso, Flávio Gomes, amigos, torcedores da Lusa. Vamos ver e ouvir o trailer do filme dirigido por Cristiano Fukuyama e Luiz Nascimento e Ivair, o príncipe. Eu tinha uma velocidade ímpar. Velocidade com a bola no pé e não era aquela velocidade que você toca na frente e vai, não. É a bola juntinha do pé. Essa que é a grande dificuldade. Era o príncipe do futebol brasileiro, era o jogador mais famoso da portuguesa. Embora a gente tinha o Félix, né? Tinha alguns jogadores também que tinham muito nome. Mas, sem dúvida, o Ivair, por tudo que ele representava. Tinha os mais velhos, mas quem manda é o príncipe. É como agora, na seleção brasileira. Tem os mais velhos, mas o capitão é o Neymar. É um puta jogador, né? Uma habilidade, jogador inteligentíssimo. César Carnais, eu não dava chance pro cara. Eu, quando olhava assim, que o cara... Eu falava, é ali que eu vou. Eu embocava ali. Por quê? Porque acontece o seguinte. Você tem que ir bem pra você marcar a sua história, cara. Grande. Era o príncipe que o Pelé era o rei. Então, o Ivair jogava muito, parecia o Pelé, foi chamado de príncipe. Vamos na tela os jogos de amanhã no Campeonato Brasileiro? O Flamengo vendeu, confirmou a venda do Rafinha pra Olimpiakos da Grécia, tá? Vamos na tela os jogos de amanhã. Grêmio e Corinthians. Parada dura pro Corinthians. Coritiba e Flamengo. Será que o Flamengo vai perder a terceira, seguida? Não, não é essa não. É outra. Grêmio e Corinthians. Pode tirar essa tela. Isso aí. Coritiba e Flamengo. E Palmeiras e Goiás. Palmeiras que não jogou nada contra o Fluminense. Vamos ver se isso se acerta agora. No domingo, nós temos Atlético Mineiro, que é a grande sensação agora do torneio até agora, com duas vitórias e duas rodadas, contra o Ceará, Vasco e São Paulo. Os dois venceram ontem, né? Bahia e Bragandino. Bahia ganhou na primeira rodada. Vamos ver se continua nessa trajetória. E Fluminense Internacional. Internacional ganhou ontem. E no domingo ainda temos Atlético-ONS e Esportes, Fortaleza e Botafogo, Santos e Atlético-Paranense. Atlético-Paranense, sem o seu técnico, o Dorival Júnior, que está infectado. Já falei da goleada no Bahia de Munique, 8x2, no Barcelona. Que vexame, que vexame. Foi sensacional ver. Mas eu imagino na Cataluña como estão as coisas hoje. Bom, vamos em frente então. Vou falar um momento de cobrança, que eu não posso passar sem. 884 dias. Foi exatamente no 14 de março de 2018. Está há 29 meses e até agora nada. Ninguém sabe quem mandou matar Marielle e Anderson. Para encerrar o Papo com os Entes, sempre acaba com música boa. Uma música do tempo da Bossa Nova. Com Roberto Merescal, um dos homens da Bossa Nova. Grande música. Com a Leila Pinheiro. Os dois vão, cada um na sua casa, vão cantar e tocar. Você. Parceria do próprio Merescal com o Ronaldo Bosco. Depois de Merescal e Leila Pinheiro, você fica com o seu jornal, que vai dar mais informações sobre esses filhos, Rachadinha, Queiroz, etc, etc, etc. Bom fim de semana para todos. Eu volto na segunda-feira. Um abraço. Música Música Você Que cedo entardecer De quem a vida eu sou E sei, mas eu serei Um beijo bom de sal Que em cada tarde vão Sorrindo de manhã Fim subindo a luz A paz de céus azuis Sereno, bem do amor em mim Tristeza que eu criei Você pra mim Vem mais pra mim Mais só Você Um riso lindo a luz A paz de céus azuis Sereno, bem do amor em mim Você Tristeza que eu criei Você pra mim Vem mais pra mim Vem mais pra mim É Este é